Felinho, felinho, felinho! Análise de queda que eu sei que você gosta muito! Então hoje é um dia de chamar todo mundo, pra você tomar salto, queira lá do aprendizado no seu quarto, não sei. Claro que, se o computador tava, alguma coisa, HFW Informática, o telefone tá aqui, o site também, o link é aqui embaixo, entre em contato com eles, vamos resolver esse probleminha. Esse probleminha tem que ser resolvido hoje! Não dá pra achar pra amanhã, é hoje! Tá bom? Muito bem! Como você sabe, seu e-mail, a nossa... Eu não vou falar aquela ideia, que é um pouco pesado isso, né? É o nosso aprendizado, o aprendizado, como eu falei! Então vamos lá, vamos começar aqui! O Xande, né? Mandou! Xande Baldam, falador da beleza! Então, tomei essa queda devido a uma língua d'água! Dentro de parênteses! O que seria uma língua d'água? Porque tem língua de gato, que é da roupa em Hague, o chocolate tinha gostosinho, tá caro, gostosinho! A língua d'água, entre parênteses, faixa de água que atravessa a pista, então língua d'água, pra você que não sabia! Eu costumia transitar por essa estrada, mas nesse dia fui surpreendido por essa língua d'água, bem no meio da curva, só que eu não vi, vírgula, eu vou parar aqui, eu assisti o vídeo... Xande, eu também não vi! Então acho que não foi bem isso, Xande, mas... mas vamos... Eu vou fazer o... Eu perro um pouquinho, vamos lá! Só que eu não vi, pois ela estava debaixo da uma sombra, e aí eu perdi a frente, e o resto, o vídeo já mostra tudo. Ela estava com uma lander X, usando um Pilot Street, 110, 140, 28 na frente, e 29 na traseira. Vamos inverter isso, e colocar 29 na frente, e 28 na traseira. Porque você usa a moto de a dia pra trabalhar, beleza? Um pneu com um pouco mais de 1500 km, então teoricamente ele não está quadrado. Mas, vamos inverter aqui, maior na dianteira, se já quer fazer alguma coisa, iguala então pelo menos, beleza? Fica com o vídeo! Filho, você viu o vídeo que nós estamos com ele aqui? Eu, num asfalto desse aqui, em maneira nenhuma, irmão, eu já riscaria qualquer coisa. então aqui o primeiro erro, é fazer qualquer coisa nesse asfalto, isso aqui está um lixo. Então Xandinho, cagou tudo aqui já, por mais que você conheça, isso aqui, esquece, você sempre vê andando aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, aqui Xandinho, eu não vou estender, eu não vou, tá, me mandou o negócio, tá tudo certo. Xandinho, presta atenção aqui, eu não achei a língua, a língua d'água aqui, Xandinho, mas eu achei aqui, eu achei, eu achei a tangência, Ray, a tangência Ray, de double, double, double track, né, double track, para fazer aquela curva, porque nessa janela, por exemplo, pode ter um dispositivo de filmagem, um moleque novo, que tem um sonho de ter a moto, ele está aqui, igual a Julieta, aí você vem, e o moleque, é isso, sabe aquela coisa assim? Então aqui, você mandou uma tangenciada, cara, desde o início aqui do vídeo, não precisa fazer nada, você está fazendo, tá, ó, deu aquela chamada, aí do jeito que você entrou, os bumpizinhos, freinho, aí quando você soltou, ela vai, porque o Polo Street, é um lecho, então não adianta, você entendeu? Ah, eu peguei, quando eu fiz a, o Polo Street, tipo o Sport Demon, cara, o Osso 2, entendeu? Porque eu tenho um vídeo, da Lander com o Osso 2, quando eu tirei o Sport Demon, coloquei o Osso 2, quando eu dei com o Sport Demon, que eu inventei, ir para o Cartódromo, que é o Asfalto Luxo, eu escorreguei e caí, com o Sport Demon, então esquece, entendeu? E aí do jeito que você vê aqui, cara, isso aí não foi língua d'água não, tá, isso aí é, é loucura, Ray, então pega um outro, um lugarzinho, claro, de preferência, sem desnível, sem sujeira, sem essa situação toda aqui, porque aqui não é treino, aqui não é lugar de fazer qualquer tipo de coisa, aqui é lugar de andar passarinho, você entendeu? Eu quando pego um negócio desse, é passarinho, eu vejo os iFood, os Be Happy, todas as vezes aí passando, eu olho, rapaz, se ele soubesse, entendeu? É assim, mas o cara tá na correria do, vamos entregar 225 do negócio, porque recebe o desconto, eu entendo e desentendo, porque eu entendo que ele necessita, mas ao mesmo tempo eu desentendo, porque se ele ficar lá sem a perna, já era também a necessidade, entendeu? Então é isso aí, mas ó, já era, então aqui não foi, não foi linguinha, ali foi muito desnível, aí você dá uma corrigida no freio dianteiro, para trazer ela a mais, ou você desafoga ela aqui ó, transfere, tá, já tá, e já era e vai embora, vamos para o próximo, Xandinho, Xandinho, para com isso tá, esse trechinho não é legal, tudo bem, próximo e-mail, Carlos Eduardo, o Carlos, inclusive, olha aí ó, é aí que é o, é aí que é o negócio, fala sensei, eu sou o Edu, tive o privilégio de fazer, três cursos com você, eu tô ligado Edu, só que quando você faz isso, pega tudo, eu aprendi nessa, entende? Dediquei, você, 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 é isso, O que vocês fazem comigo? Edu, vamos lá. Esse vídeo foi em Capuaba. E a queda foi na última bateria do dia. Última bateria do dia. Eu já falo que vocês estão cansados. Vocês não aguentam mais nada. É pra deixar só aqui. Pra ter alguém que treinar. Estava com a CBR 1000RR. Pneus Sumpbike. Sleek. Com 32 na frente e 25 traseiro. Aê, 25 traseiro. Aê, quente. Vocês estavam quentes, mas eu tenho que estar. Grato pelos ensinamentos. Edu Carvalho, fica com o vídeo. Ó, restam três títulos aqui. Se vocês continuarem falando comigo, eu vou rasgar o meu título oficial. Vou o caralho que eu vou rasgar. Mas é o seguinte, para com essa porra. Vem pra pista. Meu, quando você pegar essas coisas assim, ó. Dá uma tirada de mão, de leve. Deixa os caras ir embora. Porque, ó, você começa a fazer um traçado todo porco aqui, ó. E aí, ó, aqui já era pra ter dado alegria, ó. Olha esse traço, filho. Na parte errada, tudo errado, não sei. É que a CBR é uma mãe. E a ciclística é nervosa. Mas aqui já era pra ter dado novidade pra caralho. Entendeu? Vamos lá. A curva que você vai fazer, o negócio é a curva 2, que é a primeira perna da Shinten. E ali... Vamos lá. Percebe que o tra... É que, meu, é tanto trânsito que você não consegue traçar a parada aqui, filho. Chegamos no ponte. Ó, é a frenagem pra gana e já era. E abraça porque você tá com a mão no freio. Eu peguei a imagem do YouTube que fica um pouco melhor, né? Mas vamos lá, ó. De novo, beleza? Deixa eu ver aqui, vamos lá. Primeira coisa, viu, filho. Quando você tiver... Eu fiz a curva 1, que tá aqui boneco, não tem como você tá tal. Beleza, eu nasci pra ali. Vai puxar pro outro lado, certo? Essa frenagem é muito importante o uso do freio traseiro aqui. É muito importante pra encaixar a moto, pra ela não venha assim. Por quê? Quando você vem assim, por mais que você tá usando a frenagem e você não tenha dando tanta carga, até ajudando com o treio break pra fatiar nessa zebra, por ser uma descida, por tá carregada já a dianteira, ela fica pesada pra vir. Ela fica estranha e a sensação é que vai perder a frente. E realmente, se você forçar mais uma descida e tal, a frente vai fechar no BTG. Então o que que acontece? Você vem na pegada, vem com carga, não consegue trazer mais e aqui é uma pista estreita. Então se você não morder essa zebra aqui, ela vai ficar menor ainda e a tendência de acontecer isso com o que você teve aqui é total. Então assim, freio traseiro, freio traseiro, certo? Traz juntinho, tira quando você tiver. Aí aqui ó, freio traseiro ele vai sair aqui ó. Se tiver uma marcha longa ou uma relação longa, até recomendo que você faz a curva 1 de segunda, põe em primeira aqui nas duas pernas. Daí daqui pra cá, você bote em segunda. Mas se não dá, segunda. Mantenha o freio traseiro até aqui ó. Até aqui ó. Solta o freio traseiro aqui, mantém o dianteiro pra fatiar essa zebra, né? E aí sim, você consegue executar legal. Aqui direito que tá, e ela já tá tirando sinal, né? Ela já tá tirando alguns sinais. A pista aqui pra cá tem um pouco de inovação, é o traço errado. Ela já tirou uns dois sinais. Aí você tem que abandonar e já era, põe em pé. Só que aí, não tem como. De slick ainda na grama, já era. Então, Eduzeira, você entendeu, né? Feio o traseiro ali, o traço aqui tava certinho. Apesar da curva 1 não. Feio o traseiro, deixa ela aqui ó. Vem deixar assim, também descida. Ele daqui fatiou com um treino breakzinho pra trazer ela, pra ajudar na geometria. E aí, vai embora. Maravilha? Você falou que você tem que fazer mais alguns cursos comigo? Então, vamos fazer o próximo curso aí, eu falei, comigo é um personal. Próximo dia. Análise de quedas, incidente com cachorro, salve o 675. Caralho, quase não saiu. Salve teu, galera, sou o Jefferson. Salve de Xancherê, Santa Catarina. Segue o vídeo de um incidente que ocorreu comigo há um tempo atrás, quando um dogue mau atravessou a frente da moto, na estrada, na curva. Esse aqui o Belo Belo vai chorar em casa. Belo Belo é a Luís Amel versão masculina. Não, não, é melhor que o Luís Amel, porque ele pega pra ele mesmo. Ele que cuida. Por sorte, não estava em alta velocidade, não caiu. Cachorro, filha da puta, passa bem. Ele que escreveu. Tá aqui, olha. Passa bem. Por distração, quase caí com a moto depois. Moto. Suzuki. Mas... Suzuki GSX 650F 2010. E o canal é Sávio. Sávio. 675. Você quer ter uma 675, Sávio? É isso? Fica com o vídeo, fica. Fica com o vídeo, fica. R$29,00. Olha, R$29,00. Antes que comece aí que eu dei risada do cachorro, lá no meu pai são 8, mais um gato, certo? E aqui é minha cachorra, pô. Tem umas fotinho. Deixa eu torcer aqui mais pertinho, ó. Minha cachorra. Ela morreu em 2012. Foi minha melhor amiga. E eu jurei amor eterno a ela. Então, antes de vocês falarem besteira aí, o cachorro é uma alma que vale muito mais do que qualquer ser humano. De verdade, o cachorro não julga você por dinheiro, por onde você mora, pelo que você tem, pelos seus estudos, ele te ama porque ele te ama. Então, o cachorro é o verdadeiro amor dentro de quatro patas. Então, isso é um negócio que a gente ama. Então, antes disso aqui, é que, porra, né? Pelo amor de Deus, o cachorro tá vivo? Tá vivo mesmo? Não sei. Você deu uma... Eu sei que... E outra, né, gente? Pelo amor de Deus, o bagulho tá cruzando a estrada. Você não tem o que fazer. E você vê que no giro, no giro, ele tá bonequinho, ele tá na grossidade dele, não tá fazendo nada de nossa senhora, tal, não sei o que. Ele tá ali, aconteceu, entendeu? O que vale a pena é dar uma treinada mais de frenagem, pra estancar e parar, entendeu? De repente, numa solução dessa... É que tem horas que, dependendo, é melhor você tentar desviar. Então, cara, você vê como que o negócio é muito louco, né? Não tem ninguém na estrada. De repente, vem o carro do outro lado, é a sincronia perfeita e os dois cachorros, sabe? A lei de Murphy, ela é impressionante, né, irmão? Ela é impressionante. Porque ele podia estar rodando 100km sem ninguém. Na hora, tem que dar o negócio, tem que juntar todo mundo. Parece que tem um cara... É igual eu falo pros caras, às vezes, a gente lá nas estradas, parece que tem um cara que ele fica olhando de cima e fala assim, meu, vamos colocar um carro aqui, um carro aqui, esse pedestre aqui, essa bike aqui, esse cachorro aqui, essa bola aqui, essa criança aqui. Dá play. Vem, Durva. Sabe aquela coisa assim? Porque, meu, é impressionante como a coisa acontece. Então, deve ter alguém que fica brincando, assim, de técnico. Coloca esses caras aqui agora, que aí... Ação, galera! Sabe aquela coisa? Tipo... Então, assim, tenho certeza absoluta que não teve uma dose nenhuma aqui, que a gente faz a brincadeira pra vocês darem umas risadas também, porque eu acho que a gente tem que rir bastante, pelo menos nas épocas que a gente tem, a gente é importantíssimo da risada. Então, eu faço a zoeira mesmo, não tem jeito. Importante essa buzinada aqui, ó. Depois de uma hora do acontecimento. Vamos lá. E agora... O papinho, né? O papinho é bom. Tá bonito, Botoco? Você precisa patear os... Ai, que cagaço! Não, pegou só na frente, é só... Epa, e... Na frente, é só um bicho, e... Epa, e... Não, galera, deixa eu... Ai, rapaz, na frente, é... Tribala, tribão, que legal. Rapaz! Outra coisa, filhos. Para com bolha. Vamos pro próximo vídeo. Fala do Laban! Não, ele não é do Sul, vamos lá. Segue o vídeo da minha queda em um track no autódromo de potência. Ah, eu tô ligado aqui. Isso aqui tem um negócio pra mostrar pra vocês, porque ele me chamou também no Instagram, e por um acaso, eu fui lá ver porque ele se levou na análise de quedas, e aí eu... Aliás, se você me chamou no Instagram e não responder, normal, tá? Não fui chateado nem nada. Totalmente normal. Eu não respondo mesmo. Eu começo com alguma coisa, alguém que me menciona, não sei o quê, porque eu vou, mas é muita gente, velho. Um ou outro, mas eu vou tentando. O cara, puta, nem esperava que eu ia ser... Eu quase falo, nem eu esperei que eu ia fazer isso aí, mas fiz. Então, te garotinho, então se eu não te respondi, não leva a mal, pelo amor de Deus, tá? Não é maldade, não. É que não dá tempo, mas aquele que tinha feito, falou de uma análise, e eu ia falar... E eu entrei pra falar assim, ó, manda no e-mail, aí já tava que ele já tinha mandado. Aí eu tive a curiosidade de ver, entendeu? Mas vamos lá. Não sei nem porque eu tô me justificando, mas eu gosto de me justificar também. Mas porque tá devendo? Eu não sei, peraí. Tô devendo, tô devendo. Não, acho que eu paguei tudo isso. Paguei. Não, paguei, paguei. Paguei tudo. Segue o vídeo da minha queda, é um traque no autódromo. Potenza. Estava na minha... Red 750 27. Não é 27. É 2007. É... 1007? Não. 2007. Isso. Usando a calibragem 31-27. Supercorsa SP meia-vida. Poderia ter puxado um pouquinho mais do traseirinho, mas lá no 26, hein, velho. Vinha acelando na oposta com a 10 quando freamos o freio dianteiro da minha. Fica com o vídeo. Pedro, Paulo, Pedro, Paulo. Olha que tesão que a bolha fumei, ó. É a pilotada Mr. Magu, né, velho. É sem enxergar nada. Eu não sei. Quando vocês tiraram essa teoria que vocês têm que ficar com bolha fumei, velho. Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Se esses caminhos, vocês não enxergam nada, velho. Aí tem que andar igual um pirulito, né, mano. Tem que aqui, ó. Enxergar. Porque você botou um tampão lá na tua frente. Tipo... Peraí, eu vou dar uma cadernada aqui na reta. Aí sim. Caderno! Tipo, você é louco, velho. Vamos enxergar, time. Tanta gente que queria enxergar, vocês têm a oportunidade de enxergar e fica se tampando aí, velho. E outra, se você já é feio, que também pode acontecer, eu sou... Cara, o cabocet já tá te tampando. Não precisa mais a... A bolha pra tampar você mais ainda. É muita... E aí é muita coisa. Vamos lá. Ó. Chamou! 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 Tá chamando! Chamou! Aí quando eu vi esse vídeo aqui, pô, tem essa curva, velho, que era do tobogã ali, é uma descida. E ela tem uns bumpizinhos. E primeiro você tá no traço totalmente errado, né, irmão? Ela tá no traço da 10 ali. Porque aqui o bump aumenta ainda mais. A anulação é pior ainda ali. Tá? Então, esquece. Quando eu vi esse vídeo, a primeira curiosidade que eu tive de falar foi o seguinte. Eu chamei ele no início. Não sei se dá pra puxar aqui, ó. Eu perguntei. Eu ri e eu falei... Tá bem, filho? Eu recebi. Que era o e-mail, né? Eu falei, vai pro próximo a laje de queda, que é esse aqui. Não sei se dá dano pra ver aí legal. Aí eu fiz a pergunta. Eu falei, você ainda tá segurando o freio ou já soltou? Porque, pô, do jeito que ele pegou ali o freio, eu perguntei se ele tava ainda segurando até hoje, né? O freio dianteiro. Sabe? Porque daí, até hoje ele tá aqui, ó. Aí. Já soltei, cara. Já soltei. Ó a risadinha. Ó a risadinha. Já soltei, cara. Já soltei. Mas aí ele me mandou um vídeo. Ó que foda. Isso é um negócio que vocês tem que... Vocês tem que ver, ó. Kerem, você pega ali, ó. Calma aí. A risada dele é 2007. E assim, dependendo de como você dá aquelas pauladas, aquelas coisas. Cara, vocês tem que sempre tá dando um confério no sistema de freio. Você lembra que eu falei pra vocês? Olha, troca as coisas de freio a cada seis meses e tal. A minha moto, eu faço um track, dois, ela vai pra target. Ela vai fazer revisão. Tem que fazer. Moto de pista tem que fazer revisão. Vocês andam na pista muito mais. Então, assim, a pista é segura até a página dois. Se você for um cara relaxado com a sua moto, a pista vai ser fatal pra você. Tem que lubrificar o rolamento, tem que cuidar de relação, tem que cuidar da corrente, tem que tocar freio, óleo de suspensão. Eu não tô falando pra vocês ficarem preparando. É só pra fazer uma atenção básica. Cuidar. Verificar. Entendeu? Por quê? Moto de pista, o cara faz. O cara no track day, a carinagem mesmo, põe lá na garagem, tá? Pra ficar lá dois meses. Já era. Acabou. Opa, track day depois três. Um ano de pandemia. Track day. Opa! Hum! Carrega a moto, vai lá, morre, tal, acabou. Hum! Só leilão, só nota, né? Não precisa ter carinho. Leilão, nota, hum! Hum! Acabou, né? Então para de ser porco relaxado. Mas aí aqui, ele levou lá no metânico, provavelmente por causa do daudo rola, né? Porque se a gente não tivesse a hora, não tinha no mecânico, tava lá. Hum! E já era na garagem. Então, aí depois você me pergunta, você fala assim, ô, tô vendo essa moto aqui, o que que você acha? Eu falo, eu só posso falar das minhas motos, irmão. Conhecendo bem o brazuca, eu só falo das minhas motos. Então, não dá. Eu quando fui fazer, eu já ensinei vocês, né, os vídeos aí como você tem que fazer, né? Eu levanto a capivara inteira, irmão. E eu chego no olho e falo assim, você acha mesmo que você fez isso? É, ó, se liga, peraí, vamos lá. Ó, vazando, então, também tem aquela parada que o AeroKeep, ele tem dois direitos, né? Ele tem o prensado e tem o rosqueado. Então, depois de um tempo, cara, você faz, você tá aí, é, cinco anos de AeroKeep, é bom vocês darem uma pensada em trocar, entendeu? O AeroKeep, se tiver vazando, tiver, tem que dar um confere. Então, é importante essas coisas. Por quê? Porque o tempo útil vai desgastando, entendeu? Se for emborrachado, então, os freios ainda, os flexíveis, troca, por exemplo, a gente teve um problema na moda da Ju, você não achava freio dianteiro, trocava óleo, trocava poxa, não achava nada. Coloquei o AeroKeep, acabou o problema, porque era o plástico original desde sempre. Então, cara, a manutenção, ela tem que ser preventiva. Como que isso aqui descobre? Você vê o freio lá, cara, chega na sua garagem, pega lá um, uma fita Hellman, Hellman, Lennar, aperta um pouco o manete do freio, passa lá entre o manete e a manopla, deixa lá, o que tiver de ar vai sair, teu freio vai voltar, se tiver algum vazamento vai apitar pra você e vai aparecer, entendeu? Então, essas coisas tem que fazer. Não adianta só pegar e... Uma observação, me lembrei. Você falou que depois o seu mecânico foi lá e viu o vazamento, né? A 675, eu tomei um tumbo no S, tem até o vídeo da etapa aí, muito antigo. Quando ela caiu, que o guidão fecha, deu batente. E aí, o manete de freio dá aqui, dá na aranha ou dá no painel, a parte da bomba. Se ele tá mais aberto, pode ser que o seu Aerokeep bateu ali na aranha, no painel ou na carenagem e aí ferra a blindagem do Aerokeep e por isso tava vazando. Então, não necessariamente tava vazando. Pode ser que ele começou a vazar depois da panca que você deu, entendeu? Aí, claro, o cara tá vindo lá, tá apertando e tá vazando agora. Mas, se ela dá batente, às vezes o vai, e a minha M7-5 aconteceu isso. Depois, até que a gente colocou um calço, na minha M7-6 também tinha um calço lá no chassi, era um pouco maior, pra não dar o batente nas pancadas, né? Aí, depois você começa a evoluir também, vai dar, tem que tirar o calço também que senão atrapalha. Então, assim, pode ser que bateu ali e começou a vazar. Por isso. É uma observação rápida. Continua o vídeo. É um pouco parecido com o capoava, piorar 10 vezes. Uma curva indecida. Então, o freio traseiro, ele é muito necessário. Se não vai usar o freio traseiro, vem na redução. pra deixar a moto encaixando. Pra ela vir assim, ou vir assim. Já tem os bumpizinhos. Então, aquela acertada forte, ela deve ser lá em cima, perto da primeira da vem chama. Ou você mantém aquela chamada e a hora que você estiver chegando no ápice da curva, você vai soltando ali, vir e entra pra você conseguir manter a geometria e entrar. Ou você vai até o certo ponto, solta e trabalha o freio traseiro pra poder controlar essa curva. Se você vem na descida e vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais, vem dando mais e tenta fechar a curva, vai sair de frente e é batata. E outra, supercorsa SP é uma caracaça um pouquinho mais dura. Então, por mais que tenha borracha de pista, é diferente do SC, entendeu? Você tem que ter um pouquinho mais de cuidado porque é um luxo, mas ele defona um pouco menos, entendeu? Então, tem que tomar esse certo cuidado. É um luxo. Mas mesmo aqui um SC1 nessa pegada de violência e mantendo assim, mantendo, 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 se aliviar pelo nenhum entrar, já era. Lembra do seguinte, Chime, quando você entra numa curva, você precisa ter curso de suspensão livre. Como que você libera um curso de suspensão? Tirando a mão do freio ou reacelerando? Se você tá frenando e tá dando carga, tá dando carga, tá dando carga, ela consumiu tudo. Então, não dá pra trazer a moto porque não vai ter mais nada livre pra ela poder entrar. Aí o que ela vai fazer? Vai contar com o pneu. O pneu já tá dobrado, não tem mais o que fazer. Ela vai escapar e vai embora. Então, lembra de sempre que ela se fala assim, vou começar a entrar na curva, peraí, preciso dar uma aliviadinha aqui um pouquinho, preciso dar um pouco de curso pra ela, pra eu poder apontar e tá seguro. Lembra disso. Beleza, filhos? Então não force com o dianteiro em descida e chegando bem perto da curva e chamando porque vai dar novidade, tá bom? O trem, o break, ele é importante, mas a cacetada foi lá atrás. Aqui, você tá mantendo só por uma questão de posicionamento da moto, não porque você tá parando pra caraco ainda, entendeu? Aí começa a contar com o passo de curva, a aceleração, o olho, onde eu vou, aquele 10 metros aqui, já tá aqui, já tá ali, já tá ali e vai embora. É isso aí. Agora eu encerro. Tio Guaidinha. Mau! Eu voltei rapidinho. Bônus. Olha isso aí. Sabe o que foi isso aí? Quem me mandou foi o Dr. Bittencourt, exatamente, do Papo com Mammoth, tá ligado? Os vídeos deles são loucos, eles fazem análise do monte de EP, mandam uns dropzinhos, faz o Tio Guaidinha e tal. Abraço aí pra vocês, time, Mammoth, inclusive que, agora eu não tô, mas as camisetas 2MT, Tio Guaidinha, é tudo, tudo Tio Gueda, eles que mandam pra gente pra ficar bem bonitinho nas gravações. Mas é o seguinte, então um beijo aí pra vocês, ô, Dr., se liga, vou até colocar o que você me escreveu aqui, não colocar não, vou ler, né? Queda no Pinheirinho, com uma S1000RRM ainda, 2020, dolorido, hein? Isso dói. Ó, o que acontece, o piloto é o Círio Souza, tá bem, a luva tava maior, e a hora que ele faz, sai do PN, vai pegar de pato, que ele vai entrar na frenagem, então volta com a canopa pra ir no manete do freio, ela enrosca, e aí, mano, você vê que ele até, tipo, então, time, é o seguinte, luva, é um negócio que vocês tem que saber comprar, tá, tem um vídeo, da Motosprint, inclusive, ela jogou no Instagram também, Motosprint, underline TV, no Instagram, vou colocar o Instagram aqui embaixo, é, se liga, a luva, quando vocês comprarem, ela tem que ficar exatinha, e você não pode conseguir esticar toda a mão, no máximo isso aqui, essa aqui é uma luva minha de passeio, certo, ó, e eu vou colocar minha luva de pista, se vocês deixam, pra luva ficar confortável, você conseguir fazer assim, primeiro que essa minha mão já não estica, né, mas fazer assim com a luva, esquece, porque vai sobrar aqui, ela vai encavalar aqui, vai encavalar aqui no dedo, às vezes fica sobrando aqui no dedo, aí você vai tentar entrar no manete, fica encostando assim, a luva fica, é, tipo, travando aqui, sabe, no manete, então esquece, luva é exato, tá, então por isso que a gente deixa até a moto lá na loja, pra você colocar a luva, porque aí o cara cõe aqui, e fala, ah, não, não tá, mas não adianta você tentar, o cara vai fechar assim, nossa, dói o minguinho, dói o dedo, ele não consegue fechar direito, você não vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, fechando no, na canopla, então na manopla, tal, não sei o que, aqui ela tem que ficar bom, ficou bom, acessou os comandos, ficou legal, já era, é isso que você tem que fazer, então, eu não consigo esticar minha mão, minha mão fica assim, já era, só que quando eu faço isso aqui, não fica o couro acumulado, tá vendo, ó, ó, senão começa a ficar aquela folga aqui, e aí isso aqui começa a enroscar, e aí você pode ter um tipo de queda assim, então luva, o tamanho tem que ser certinho, tá bom, então tem lá um vídeo, inclusive vai ter no canal da Motosprint também, que eu ensino vocês a medir aqui direitinho, pra quem vai comprar online, e não errar, como, mas por que você não explicou aqui? Porque eu quero que você, se inscreva no canal da Motosprint, que é a nossa casa, vossa casa, entendeu? Então faz isso, agora sim eu vou, Chegadinha é feio, é nós, Motosprint, do Valcareca, together também, máximo, a long time, você tem uma ideia, peraí, Revit, onde eu consegui esse Revit? Motosprint, é só um pouco de tempo só, só que, eu peguei esse macacão, acho que foi em 2011, acho que foi em 2011, preciso consultar agora, os universitários, não, foi começo de 2012, 2012, 2021, só nove anos, tranquilo, não nove anos de parceria, mas que eu frequento a casa, o Eric, por exemplo, foi desde 2006, tá bom? Ah, então tá bom, então beleza, agora sim, beijo.